É bom dia! Atenção para a chamada. Paulinho? Aqui, Fessora. Já tá na hora do lanche. Xiu! A aula nem começou e você já quer saber do lanche, Paulinho? É que eu tô com fome, Fessora. Eu tenho fome. É fome de lanche. Vamos voltar para a chamada. Pedrinho? Presente, Fessora. Eu tenho uma coisa muito importante pra falar, Fessora. E o que é, Pedrinho? É que eu passei esses dias tudinho estudando. E a senhora já pode perguntar tudo o que quiser. Hum, sei. É verdade. Quer ver? A, E, I, O, U. Viu só como eu sei, Fessora? Ai, meu Deus. Eu só queria meu lanche. Xiu! Vamos começar a aula. O lanche fica para depois, Paulinho. E hoje não é dia de vogais, Pedrinho. A aula de hoje é de ciências. Ah, ciências não. Ciências sim. Vamos começar pelo corpo humano. Pedrinho? Sim, Fessora? Diga pra mim três partes do corpo humano que comecem com a letra Z. Ah, essa é fácil, Fessora. É zoreia. Fala sério. E tem também o, é, como chama, é, a... Eu sei, Fessora. Eu sei. Então pode dizer, Paulinho. É zoreia, zúvido e zóio. Tô vendo que hoje será um dia bem difícil. Poxa, Fessora. Você disse que seria fácil. Vamos tentar diferente, então. Vocês sabem me dizer o que fazer quando alguém está sentindo dores no coração? Podia ser estômago, né, Fessora? Estômago? Que o meu tá doendo de fome. E se eu comer meu lanche, passa a dor na hora. Xiu! Pedrinho? Eu? Sim, você. Por que eu? Me responda. O que fazer quando alguém está sentindo dores no coração? Apaga a luz. Hum... Explique melhor, Pedrinho. É que minha mãe falou que que os olhos não veem, o coração não sente. Então é só apagar a luz, Fessora, que o coração não sente nada. Nadinha. É, realmente, Pedrinho, você não sabe nada mesmo. Tem que estudar mais, se dedicar mais e... Ah, quer saber? Eu desisto. Nada disso. Volta aqui. Então agora é o lanche, Fessora? É que eu tô com fome, Fessora. Tô com fome de lanche. Não, mas... Ah, ok. Acabou a aula de hoje. Aff, eu nunca consigo comer meu lanche nessa escola. Eu vou embora também. Fui. E se você ficou até o final desse vídeo, mande aqui nos comentários a sua sugestão para a próxima aula. Um beijinho da Professora Paulette.